fala aí galera mesmo então pessoal vamos falar aqui sobre o lista a listagem que da biswap lá dentro da corretora base vão falar também sobre o bebê de hoje comem e é fazer um parâmetro que pessoal comparar as duas criptomoedas então se você chegou aqui no canal deixa que sua inscrição deixa que seu like para não perder nenhum vídeo é uma dica que a gente passa aqui pra você está é muito importante só peça isso pra vocês para deixar o like aqui no vídeo então seguinte biswap pessoal foi listado na base é um toque aí que é uma um toque de rede e que tem uma uma categoria e não é de rede na verdade é uma descentralizada e pessoal uma plataforma descentralizada e foi listada mais teve uma alta que de 170 por cento tá saiu que dos seus 30 centavos de dólar chegou a bater aí cerca de cerca de um dólar alguma coisa e depois de uma correção pessoal então agora está muito perigoso de comprar porque tem 90 centavos e pode ver mais correção porque quem compra lá embaixo para querer realizar lucros né pessoal então é muito perigoso mas porque eu tô falando aqui pra vocês sobre biswap e compararmos com o baby dogecoin primeiramente pessoal essa criptomoeda biswap ela tem muito menos holders do que baby dogecoin olha aqui ó apenas 121 mil endereços pessoal muito pouco holder comparado a baby dogecoin e a biswap é uma plataforma descentralizada tá então que eu quero abordar com vocês o que pode acontecer com baby dogecoin igual a biswap aconteceu tá pessoal essa valorização enorme aí então só precisa ter um parâmetro de comparação a biswap essa plataforma que descentralizada onde tem pool farm a plataforma de onde tem pares pra você fazer steak um monte de outro for outras coisas que vocês podem fazer aqui dentro vai ter parte de games tá que eles estão prometendo trazer nft já tem nft aqui dentro então é um projeto também auditado pela certi que assim como baby dogecoin e porque eu tô comparando com vocês aqui pra vocês têm uma visão ampla do mercado que baby dogecoin quando selecionada mais pessoal pode ter essa grande explosão que a gente está vendo aqui que aconteceu é até maior do que a biswap então em comparação do número de rodas aqui o 121 mil holder apenas a biswap agora vamos ver a baby dogecoin pessoal não esqueça de entrar aqui no canal do telegram que nossa aqui onde lá vocês podem bater um papo legal lá com a galera tá não esquece de entrar aqui na descrição do vídeo então olha aqui ó baby dogecoin 1 milhão 471 mil holder muito mais que a biswap pessoal que apenas tem 126 121 mil holder galera e teve essa grande valorização isso que foi só uma corretora tá que listou o token nessa noite nessa madrugada pessoal olha aqui só uma listagem e a gente está falando que baby dogecoin tem um mercado amplo para ter várias corretoras como já tinha falado aqui pra vocês que pode listar o baby doge aí fazendo explodir preço então a biswap é uma plataforma bem visada pelo mercado de tomada muita gente estava de olho janela para ser listado na bairro já tinha cogitação desde o ano passado dela entrar parabéns assim como a baby doge pessoal que já está sendo cogitada faz um tempão aí para entrar na bairro e outras corretoras maiores então vocês não imagina só quando a baby doge entrar na bairro pessoal a explosão que vai dar de preço porque eu tô falando pra vocês aqui acreditar no projeto rodar não se desesperar aí uma simples correção do mercado alguma coisa porque a hora do dia pra noite que entrar a baby doge dentro da bairro pessoal a gente vai ver lucros aí muito exorbitantes está muito grande se a gente já viu quase 200% da biswap a gente pode ver 300 800 400 500 o mínimo só na bairro e fora que entrar em outras corretoras junto pessoal então e podem trazer esse primeiro outro corretora para depois entrar na bairro então por isso que eu falo pra vocês pessoal paciência nesse mercado aqui porque baby doge com em é o próximo hype que vai entrar nossa corretora bairro vai dar uma explosão que certifique também bebida hoje é igual aqui a biswap a plataforma biswap nfts games é o que o bebê doge com ele também vai entregar ainda não entregou aqui a plataforma biswap não entregou esses nfts tá não entregou ainda entregou alguns aqui que estão para entregar ainda que foram vendido poucos assim como bebê doge que também vai entregar os nft pessoal então temos que acreditar assim não podemos aí ficar aí ama de uma queda no mercado e bebê doge agora é biswap na beleza pessoal olha tanto e roda que está posicionado tá e olha a quantidade apenas que tinha que nem suave pessoal apenas 121 holders vamos dar uma olhada no twitter que da biswap só precisa ter uma idéia do que eu tô falando quantas pessoas têm no twitter que tem que comparar com o bebê doge com em tem que comparar não tem como 251 mil seguidor só pessoal e lá no bebê doge com nós temos mais de um milhão de seguidor do twitter então isso vai funcionar o preço na hora e que for listado em corretora grande é o que a gente fala pessoal é a paciência então quem é holder agora de bebê doge coloca hashtag bebê doge com em e vocês aí pessoal vão ter oportunidade de pegar essas grandes valorização aí tá para quem estava acompanhando o projeto biswap já lucrou já lucrou isso aqui ó 200 por cento do seu capital já pegou antes isso aqui pessoal olha que eu vou negociação aumentou demais é o que vai acontecer com bebê doge pessoal é o que a gente está falando faz tempo tá é que a gente já almeja faz tempo já está aqui falando todo dia que repetindo é só que bebê doge vai explodir contra na bairro e aí a menina você não é palela não sei o que pessoas que nem tem roda que nem são roda que nem tem que tomar da bebida na carteira eu mostrei que eu tenho bebê doge comprado mostrei meus aportes e estou falando isso aqui e muito então desacreditando é só então quem desacreditar vai chorar igual o que aconteceu com o biswap está chorando aí quem não quem estava acompanhando o projeto se alguém estava falando que é para baixo ninguém deu bola e tá aí pessoal 200 por cento lucro quem pegou esse lançamento coloque pessoal seco pegou esse lançamento enquanto lucro e que pegou 30 centavos que 35 centavos e é que é que quem comprar pessoal já morreu moeda está morto não sei o que olha aí o pessoal e aí vem se expulsar a mesma coisa bebê doge vamos lá ver bebê doge já já morreu não sei o que se não vai dar mais nada se já era tá dia pra noite e acontece daí e aí sobe muito gráfica e muito choro né pessoal é isso que acontece sempre e que eu falo ainda quem está preparado para ganhar sempre vai ganhar quem tá aí sempre chorando a ver se vai continuar chorando né pessoal os model face vão continuar chorando de bebê doge vai ser a próxima e gripe tomo é daqui vai fazer isso tá pode ter certeza pelo engajamento que tem aqui ó pela quantidade que de pessoas que têm twitter comparado com biswap que não chega nem a um quarto e da quantidade de pessoas fora que foi listado só na baixa e fora que isso a bebê doge é projetado por vários e vários outros corretores gigantes gigantesca e coinbase kraken o coin ea hora que bater na baixa as outras vão dar atrás de estar atrás pessoal e isso daí vai fazer o gráfico aqui ó fica mais bonito que isso aqui ó mais bonito que o lucro vai ser maior porque vai cortar zero vai cortar zero aí vai encher o bolso da galera que está confiando no projeto bebê dogecoin tá rodando tá acreditando então é isso que eu falo é vamos aí parabéns para quem pegou esse lançamento aqui do biswap quem acreditou dele começo do projeto tá é um projeto bom mas plataforma muito boa e descentralizada ela traz aí opções aí de programa de referência ela traz e farms do bispo stake e os jogos game fai nfts que é a proposta que o bebê dogecoin também está implantando na sua no seu white paper ele tá trazendo para a gente todo dia a gente tá esperando o nft de bebê dogecoin ser lançado para a gente ver com as novidades e fora que o bebê doge ainda tem o cartão do bebê doge que vai ser lançado com o aplicativo deles que a gente já falou aqui quem vai fazer isso aqui pessoal virar explodir aí mais que isso apta então é isso pessoal ficando com o vídeo é isso aí valeu não aí e 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 aí